Eu fui falar com a Fiesp hoje, foi uma conversa boa ali, a comida estava boa, estava tudo tranquilo. A gente falou do Braga Neto na Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, teve encontro político hoje também, só que na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, uma visita do ex-presidente Lula a banqueiros e empresários, que teria sido pedida pelo petista e viabilizada essa reunião pelo presidente da entidade, Josué Gomes da Silva, filho do José Alencar, ex-vice do Lula. Segundo fontes desse encontro, o clima na reunião foi tranquilo, o ex-presidente foi bem recebido e demonstrou que quer abrir diálogo com os setores produtivos. O almoço durou cerca de duas horas e meia, nas quais o ex-presidente e os demais convidados falaram sobre economia, educação, meio ambiente, agricultura e comércio exterior. Estavam lá, além de Josué, o Moreira Salles do Itaú, Luiz Carlos Trabuco do Bradesco, Beto Cicupira, 3G Capital, Luísa Trajano Magalu, Fábio Coelho, Google, Roberto Azevedo, PepsiCo e ex-diretor-geral do MC, Dan Iosp, Iosp Max, presidente do conselho do IED, Jacir Costa Filho, presidente do conselho superior do agronegócio da Fiesp, e Rafael Cervone, presidente do Ciesp, pesos pesados. O Lula consta que ele pediu para apresentar, em tempo oportuno, seu plano com diretriz do futuro governo, e enfim, a reunião foi ali cordial e tal, e acho que é muito importante que comece sim a falar com o capital, com a indústria, com os bancos, com todo mundo. Vai presidir, se ganhar, o Brasil inteiro. Não será presidente de uma facção apenas. Aliás, tudo que um presidente não pode ser, em momento nenhum, é presidente de uma facção. tem de presidir o país. Estava acompanhado do Alckmin, com quem disputou a presidência em 2006. Quanto menos crispação houver, melhor. Agora, é evidente que nem todos se sentirão contemplados com escolhas que eventualmente fizeram se ganhar a eleição. Isso é normal. Agora, o que não pode ter é um líder, seja de esquerda, seja de direita, seja o que for, não pode ter um líder que acha que vai governar apenas para a sua turma, para as suas milícias, para seus grupos. O cargo é de presidente da República Federativa do Brasil. Com toda a sua complexidade, com todos os seus interesses diversos. E sim, o presidente da República e os poderes constituídos, isso é importante. Isso é importante. Que é coisa que os liberais de metigela no Brasil costumam ignorar. O presidente da República, os três poderes da República, tem como tarefa, tem como missão, não é uma escolha ideológica, diminuir as desigualdades, igualar as oportunidades, tentar por fim as iniquidades. Isso não é uma escolha, é um dever moral. Isso não deveria nem ser matéria de ideologia. Agora sim, as pessoas podem divergir a respeito de determinadas medidas que têm o objetivo de resgatar os mais pobres, de diminuir as agruras da pobreza, de eliminar a pobreza. Ah, esse instrumento é bom, esse é ruim, etc. Coisas que foram testadas, que funcionaram, não funcionaram. Coisas a serem testadas para ver se funcionam. Agora, que o objetivo tenha de ser esse, não tenha dúvida. E ninguém consegue governar o Brasil direito, fazer um bom trabalho, alijando do diálogo, lideranças importantes que falam com o povo brasileiro que existe. Um povo brasileiro que não costuma aparecer, muitas vezes, no retrato. É isso aí. Obrigado. Obrigado.